Diga pra ele nesta noite Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Esvazio de mim Esvazio de mim Diga pra ele, sopra teu vento Sopra teu vento Aqui Toma teu trono, Jesus Vem reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Quem é casa? Coloque a mão direita no coração e diga Essa casa é sua casa Nós deixamos ela Está lindo Vem reina Essa casa Essa casa é sua Nós deixamos ela Apareça Que o teu nome Que o teu nome cresça Essa casa Essa casa É sua casa É sua casa Se você quer Se você quer que ele faça algo diferente Diga Apareça Que o teu nome Que o teu nome Qual era o teu nome Quem é ele? Jesus Eu vim te adorar Senhor Yes Yes Ah Dá pra levantar a mão direita pro céu e dizer Santo 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 É o Senhor Deus Moraroso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Amém Amém Amém